Oi, eu sou a Fabi Santina e eu fui convidada por Molico para ser embaixadora do método MOVE e esse é o quinto passo para corpo e mente mais fortes. Bom, você já suou hoje e está na hora de restaurar os nutrientes. Então a minha dica é consumir gorduras que fazem bem a nossa saúde, além de nos deixar cheios de energia. Então eu vou ensinar a receita da vitamina de abacate. O abacate, além de ser delicioso, possui um tipo de gordura que se consumido em quantidades adequadas pode trazer vários benefícios à saúde, além de dar aquela sensação de saciedade. Ele também tem vitamina E e um importante antioxidante para o nosso corpo, o que é uma ótima combinação com molico em pó desnatado. Então bora fazer essa receita? Você vai precisar de meio abacate pequeno maduro, uma folha pequena de couve, duas colheres de sopa de molico e uma colher de chá de mel. Agora é muito fácil, é só colocar todos os ingredientes no liquidificador junto com uma xícara de chá de água e bater tudo até ficar bem homogêneo. Então vamos ver como ficou. Agora é só servir. Agora eu vou experimentar. Fica cremoso. E além de ficar gostoso, ajuda a restaurar os nutrientes que o nosso corpo precisa. Eu vejo vocês no próximo Método Move. Um beijo.